Oi galera, hoje eu me passo uma dica muito legal pra você que tá criando seu canal e ainda não tem uma vinheta E se tem o Sony Vegas e tal, mas ainda não tem aquela vinheta específica pra colocar no teu vídeo ou no teu canal, ok? O Sony Vegas oferece uma dica muito legal, tá bom gente? Qual é a dica? E também lembrando galera, que colocando uma mensagem de texto fica bem legal, tá bom? No seu vídeo Então gente, esse era o vídeo de hoje, se gostou deixa o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se e um abraço galerinha Tchau